A equipe da Rotam em patrulhamento recebeu informações que um homem ameaçava populares com uma faca próximo a uma saveiro branca no centro de Pato Branco. No local foi encontrado o suspeito próximo ao carro que havia sido furtado momentos antes. Tenente Conrado falou sobre a ocorrência que resultou na prisão do suspeito e na recuperação da saveiro. A central de operações da Polícia Militar recebeu uma informação de uma vítima que ela teria sua saveiro de cor branca no 92 sido furtada de frente de uma mercearia no bairro São Roque, mais especificamente na rua Cubatão. Segundo a vítima, havia deixado a chave no interior do veículo e saiu para fazer uma pequena compra no mercado e quando retornou seu veículo já não estava mais no local. Diante das informações, a equipe iniciou as diligências. De momento, o veículo não foi localizado e o boletim foi confeccionado. Posteriormente, a equipe da Polícia Militar recebeu uma informação no 190 informando que havia uma saveiro de cor branca nas proximidades do Hospital São Lucas e que um indivíduo trajando uma camiseta xadrez de cor azul e calça jeans estaria ameaçando as pessoas que por ali passavam e estava de posse de uma faca. Então, uma equipe da Polícia Militar foi até o local e identificou o veículo no qual não havia nenhuma pessoa nas proximidades. Foram continuadas as buscas e na praça Getúlio Vargas foi localizado um indivíduo com as mesmas características informadas. Ele foi abordado, estava com uma faca na mão, o qual acatou a ordem de abordagem da equipe policial, largou a faca da mão e ele foi identificado, possui 33 anos. Então, diante das suspeitas repassadas, ele foi conduzido ao terceiro batalhão.